e que eu vou dar a zá-não aqui. E aí 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 Não está na descrição. Não está na descrição. É só vendo. Então, você vê que a nossa descrição não está? Depreciation Expense é igual a... Você viu que a depreciation expense como calcular é? essa questão não está, mas tudo o menos aqui está. Aqui é muito simples. Você tem 70,000 dólares aqui, quando você quer dizer que, você quer dizer que, você quer dizer que ele, ele está emCTURA, ele está em consideravelmente E ощущemos que cerca biosóis com количеos em O que é esto acento de physic unbedingt As ouça o esamerate como saben Longと思amos 15 % eS As ouça o máximo máximo vencer Yisgrim Esta續 Questa é assim ah cada semana. $3,000 eq. eq. aq. 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 $6,000. que é balance sheet dequem-gê-tô-á-punha-dá-á-ga-trac-9000-dá-la-e-cumulated depreciation $6000-dá-la-os-se-aglê-sala-kajab-a-bap-bê-tê-khen-gé-tô-trac-nada-a-ga-a-k-a-a-p-cumulated depreciation 9,000. Actually, truck nathar-a-ga-$8000-dá-la-r-la-a-dô-k-a-dô-wa-d-dô-a-la-ad dh bhi-karen-gé-en-gé-en-me-e-$2000-dá-la-a-pne-e-s-selvige-value show-ker-ne-gé-e-tos-t-t-e-as-car-credit-debit-credit-e-e-t-credit-e-it-credit-e-c-credit-e-t-e-c-redit-e-c-e-t-e-ar-t-e-c-e-c-견-e-t-e-it-c-e-car-ta-c-e-it-c-e-t-e-c-he- E aí queia mileage, que quina quilômeiٹra chalei a gada eis que useful life nikaali é 100,000 quilômeiٹra, 1,00,000 quilômeiٹra eis que total value é truck ki ou agar aap depreciation expense per quilômeiٹra calculate carna chahé então per kilometer depreciation expense que você calcula que você vê que total esse valor é esse é $15,000 directamente liga ou liga que $70,000 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 cada um aqui dois uma de 1.15 de 1.15 $.5,00. Surprise! Isto é que se... 1 km... Depreciate. Farsi que... Quesos... Eso es... Ele, ele é 3,0 miletro saque, em primeiro ano ele é 3,0 miletro saque, In particular, 2020 depreciation expense, Depreciation expense 0.15, multiplied by 30,000 Então, isso vai a tua a 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 convention. Agora o final-saw direc fits all five-year convention. a half year convention co use kiya he resume a que jis product co khariida gaya a us co aadhia saal use kiya may be aap je november mein kharida ho but still aap us ko khenge que es sal aadha us co depreciate kerega adhe saal kerega half year convention key wajasa hiha pere ap dhekye first year when depreciation ki value kam hai. Agar full year convention hota five years mein to yehi forty percent Yes, I will do it. Okay. So, let's say, I will do it. OK. So, it will make sense for a long time. So, this demo, the fragrance that you can see. So, hopefully, you can make sense for my experience. isso aí que tudo assis isso aí é que você me ganHode Zodis h ateu отсitiu aí um E aí E aí E aí viagens mais vocês que tenham noite e se está em casa MATTE de o somneto o em queijo o queijo o Yeah. Então dia de operando o aço o queijo. Eu faço isso confuso com queim de acordo com em que o queijo. Quando tudo ele fez, eu sei que o queijo não é. Mas com ele tem o queijo de com ele. Então, isso é perdição, a uma coisa boa entrega o queijo. Iis truck ko trade in Aparte prangan tre Editarve em Depende na本質 será de 1 long dollar 10000000 dollar Assim мы quando uma sustento Advent ELSA se credit traditional data крéditer Então, o daibm christinais que precisamos ver com isso E aí Eu não tenho aqui Aí E aí Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Eu vou dizer Seca que o o o o o o o o e aí o o o o o Ok. Agora, o que é que é que é? Não. Acá. Agora, o que é que é? Agora, o que é que é? E go right Agora Agora Avaz ok Ok Então Você vê que Que isso Que isso Quale Hemos Gain Hua Então Hemos Ais Record Agora First Queijos Esse Truck Então, o que é o que é o que é? E contendicator laws from. Receipts. Hoje eu já. Estar te troga se sabe. Que o extinvisma não foi. Estar. 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 é o é é o o o o o que você, qual é o que você tem um capital que se criam a tecnologia, qual é o que você o que faz a tecnologia利za, o que faz a tecnologia利za, E aí Então, isso é um estimado, 5 anos depois da situação que se achou, você não sabe. 5 anos depois, quando ele pôs vender, ele tem um benefício de 3,000 dólares. Quando ele pôs 3,000 dólares, quando ele pôs para ter caches, ele pôs para debit. Então, ele pôs para que a cash debit, então ele pôs para 3,000 dólares em caches. Já que aumete d'água de cordes aãs de cordes a coletora Alex Installe de cordes a coletora de cordes a coletora entregue de cordes a coletora palesa a debit. $3,000 cash aya. Ape debit. Credit kya karengi salvage value. Apeka truck chala gaya, salvage value ko apeka credit kia still $1,000 ka hesab nuhi mil raha. Us ka am karengi gain from proceeds. So, abh yeh pata chal gaya ke janaab $3,000 meh truck vika hai. Hemaara estimate yeh tha $2,000 iski value honi chahiye. Lekin chunke $1,000 dolar se us value se zyadha mila hai. Hame yeh gain hua hai. Isko am karengi gain from proceeds. Acha janaab. Doosies hojate haliye hoti hai ki joh salvage value accountant nne calculate kia hai. Usse kam value hai bhi karengi nne. So, am karengi ki janaab cash joh hai, woh aapka $1,500 or salvage value $2,000. Abhi salvage value ko uske saath kaisa match karengi? To loss ko debit kiya jata hai. To loss 500 debit karengi, but as a result, yeh balance ho jayega. Thoada ta bhi samaj meh a gaya hai, to kaafi hai. To loss ko debit karengi, aur salvage value hameisha credit hojata hai. Dekhiye, oopar ki equation meh bhi salvage value credit hai, entry meh, aur niche ki entry meh bhi salvage value credit hai. So, salvage value credit ho gaya. Cash chunke asset hai, increase in asset is debited. Cash ko aapne debit karengi. Ab maslata hai gain or loss ka. Agar gain ho ta hai, to usse credit karengi, jiasse aapne oopar credit kiya hai. Jib loss ho ta hai, to usse debit karengi, jiasse ka aapne douser case meh se debit kiya hai. Is tera se is ki journal entry pass ki jai? Is it okay? Nain? Chalo, thik hai, I mean, jumlaho ko debit credit karengi, agar eitni zahada semjh vay nai aare, it's okay. Basta jumlaho, yeh yaad rakhou, ka asset ko debit kiya jata hai. Or joh chiz jah rheye yoh asset ek chala gaya na aapka. Yarni truck chala gaya, to usse ko credit kiya, salvage value ko credit kiya. Increase in asset hua hai, cash cash is an asset, increase in asset is debited and decrease in asset is credited. Truck aapke hath se chala gaya, wapke asset ta, jis liya aapne usse credit karengi hai. Acha, aba jaiye accounting meh kuch ethics ki baat kertate, dhekhye zahir e accounting meh chukke aap rupay paisa meh deal karrengi hai, toh yaha pe zahada important hai, ke aap zahada joh hai, wo reliable rheye. Accounting information ki base pe loge economic decisions leetay. Aur aegar aapne accounting information sahih pass on ki hai, toh loge zahada bheater quality decision leesakenge. Aur aegar aapke accounting information accurate naihi hai, toh loge quality decision nai leesakenge. Isse joh bhi accounting information aap pass on karte hai, as account, as an accountant, chief executive, board of directors, stakeholders, shareholders, employees, managers, sab uske pher rely karte hai. Aur usi ki base pe decisions leetay. Production waale, marketing waale, purchase ke loge, sab usi accounting information ki base pe decisions leetay. Toh economic activity meh efficiency lane ke liye, or decision meh beitri lane ke liye, aapke accounting information should be as much accurate as possible. Aur relevant honi chahiye. Alp doh relevant information jisko chahiye. Hemesha usko aap deejay. Reliable honi chahiye. Comparable honi chahiye. Comparable ka kya matlab hai? Misal ke dorpe pichle sal aapne inventory valuation ke liye FIFO use kiya ta. Ab isse sal aap kisi wajah se inventory valuation ko change kar raha hai, LIFO pe liya hai. Ab user ko jab tuk kya aap bethayaan ke nai ke pichle sal aap FIFO pe thai, isse sal aap LIFO pe aagay hai, toh doh sal ke joh balance sheet hai, wou comparabil leetay. Even income statement comparabil leetay. Unko comparable karne ke liye, aapko batana padega ke pichle sal aamne inventory valuation ka dousra method use kiya ta. Isse sal inventory valuation ka dousra method use kiya ta. Isse sal inventory valuation ka dousra method use kiya ta. Acha. Uske baad yeh ki aap accountant hain. Aap chahehen toh information ko complicated bana sakte. Lekin complicated banane se koi purpose sar nai hoga. Decision makers sahih decision naih lese khenge and they will ask for clarification. So that will be waste of your useful time. Isse liha ab usko aise format pe rakhke joh aapke un logo ke lihe bhi informative ho joh bhout zyadha accounting professional se, professional se related naihi hai, but they understand ka revenue kya hotha, expense kya hotha, profit kya hotha. Asset kya hotha hai, liability kya hothi, honor's equity kya hotha. Aap usko understandable terms bhe mention kare logo ko. Aar generally accepted accounting principles hum pahle discuss kar chukhe hai, toh yaha pe aap dhubara se yaha pe ishtre dhikr kiya gaya hai, ke hiya iska taluk kya hotha hai. Ke jenab entity ka eek concept hai, ke yeek entity hai, yaani eek legal person hai, aur going concern hai, mazala bhi ya continue kya taime period principle yeh, ke jis period ka expense hoogha, usi period ka revenue hoogha, jis period ka revenue hoogha, usi period ka expense hoogha. Steble dollar exemption yeh hai, ke 2001 mein joh dollar ki value thi, 2021 mein bhi, wohi si tarah value dollar ko lye karke kata hai, woh dhonoh dollar hi mein koi fark nai kata hai, ke 2001 mein dollar ki exchange rate kya tha, 2021 exchange rate kya tha. Uus ke anndar koi correction factor naihi lagaya jata hai. Okay, objectivity principle yeh hai, ke jenab joh accountant hai, woh reasonably tariqe se cheezo ko lye karke chalega ga, aur objective hooga, jiasse misal ke dhore pe, agar koi cash claim kar raha hai, 500 rupae, ke woh gaari meh aya gaya hai, conveyance use kya, uske paas receipt nahi hai, but objectivity sales ke, chunke woh visit ke liye ha gaya hai, to resiably it na hi khach hua hooga, abis ke anndar further evidence ki ziruat nahi hai, joh sales person kae rahe hai, that is a voucher, and the accountant will accept as a it for payment. Cost principle yeh hai, ki ko aap usi tarah record kerte hai, agar uske baad realization or recognition principle, yaanni, yeh principle yeh kehata hai, ke jab revenue realize ho jayai, tab ab usse record kerte hai, agar jab expense record ho jayai, realize ho jayai, tab ab usse record kerte hai, kya matlab iska, jiasse misal ke dorpe, aap eek consultant hain, aap consultant hain, aapko 10 million rupees ka eek mila hai contract. Acha, aapke customer ne us meinse 5 million advance dhe diya, aapko, 5 million aapke bank meh aagya, lekin yeh 5 million abhi aapne earn ni kiya hai, agar chay aapke 5 million aapke account meh aagya hai, but aapne earn ni kiya hai, yab aap 50 percent of the contract work kert lenge, tab hum kehenge, kya aapne waw 5 million earn kerti hai, the accountant usko us vakt tak revenue meh nahi likhe ga, jab tuk kya waw paise aap earn na kerti hai, yeh kalata hai recognition yaya realization, to aiasi surat meh, yeh aapke pese joh hai, yeh aapke basic liabiliti hai, yeh aapka asset nahi hai, naa aapka revenue hai, thik asset to ban gaya, cash aagya, yeh aapka revenue nahi, tuk jab aap isse earn kanar leenghe, tab huya aapka revenue banega, aur isi tariqe se, aap kishi chiz ko jab aap expense kar dete hai, to aap usse record kar lete hai, chahay aapne pay na kiya ho, jiasse accountant kya kertai, 31 january, to sabki salaries or wages ko record kar leta hai, rent ko bhi record kar leta hai, utility bills ko bhi record kar leta hai, A distração não foram SLIM. Para isso, ele vai registrar a conta desta primeira vez que ele um 1 december deuses é uma influência do direito. A segunda lei, o que você pode fazer isso aqui com esse dinheiro? Para isso, ele vai registrar a conta desta forma A consistência principle que quando você meio que, você está usando uma letra se usar isso com o que a consistência com a consistência, a screamo. Disclosure principle é que Appropriately Disclose Disclose Regulatory Requirement Disclose Disclosure principle Materiality A material value Não é Cost estimation Sophisticated method Não é Porque To Des Cooperatives Desperador Professor Concervamento Doc Certáfica Não há Vou A Revenue Record The Co Inscreva-se, E aí Então, isso significa conservatismo. Isso significa que os gastos e perdidos são primeiros recordados. Revenuos recordados quando ele realmente realiza. Então, a questão de responsabilidade é que você precisa de independência. Obrigada. isso aí it but he can't be I'm 10-15 minutes break later in right is it okay yes sir okay so inshallah thank you 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 E aí 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 Olá, senhoras e senhores. o 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